Tô virado hoje até os três dias Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos O que eu estava procurando, eu achei em você Se quer cinema, eu sou o papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa o mundo o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quatro, você quiser A partir de hoje, eu sou o homem que ama a sua mulher Repertório novo! Eu vou virar hoje até os três dias Eu tô bebendo o que eu jamais bebi Eu vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos O que eu estava procurando, eu achei em você Se quer cinema, eu sou o papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa o mundo o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, você quiser A partir de hoje, eu sou o homem que ama a sua mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Abração para as CDLS O que é que significa isso? O que é que significa isso? CDLS Se quer cinema, eu sou o papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa o mundo o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, você quiser Os pais de farra estão aí com o Pedro e o Peça E aí